KS News, só novidade Chega, chegou o nigga mais quente do game Ando no princípio e falta o respeito Nem tem humildade, só tem talento Criam projeto em cima de projeto Mas engraçado, nada tá dar certo Só são burros, a mar dos chicos perto Quem meteu putos no estúdio Quem ensinou-vos a cantar Quem movimentou todo o gueto Acho que o demo eu vou, sou Deus Acho que vem mambo que arrepia pelo A ser mais ingênuo que de qualquer papel Vou trabalhando, vou trabalhando Até ter platina, tipo o seu sachê Quem não tá comigo, então se fodeu Quem não tá comigo, então se fodeu Já viram que cantar com demo É uma cena muito doce O meu tema é o servo, não é o meu exemplo Repo e fazensocia Semelhado que a minha label Era bom que forfia Eu não me nega, ainda me exagerar Os tonigas andam a exagerar A minha decora, só nessas miudinhas que me Isso é um homicídio É só assim pra ti Eu não quis fazer isso 2M, bora lá, boli Tudo que temos é graças a nós Vocês nunca deram lá nenhum close O chama tem mais do que milhões Imagina que farei com vocês sós Mata faca, sabe o que é que 880 Se queres manar, bifim também o 80 Desencar a bala em uma estrada Do minas terras Me bifar é complicado, tipo em traseiro nas tendas Se dizem ser mais velho, madafaka é prova Se acham boi de estrela Mas eu sou a supernova 2M, 3M, os corpos já estão prontos a todas covas Quando chega essa, eu não sei o que lá nunca pouca Gajo que me fez frente, já não vejo nenhum Se gajo que me pôs no estúdio, eu já morrerá número 1 Dei quando cantas, eu vou ser superado por 1.000 Duas que provocam, mostrou postão, leva tu Atingem o orgasmo e ainda pedem bis Foi tua casola, achei miúda, nunca me vis Não quero ser melhor, mano, é o que eu sempre quis União fez a força, você deu pro jeito x Inglis, Inglis, Fiona Trini, Gasol, Freehola Mata os beats tipo Popda Adidas, Kanye West, Rolla Sem tempos prédios, mini-mins Acendo rap pro Billie Jean Valuto nessas minhas calças jeans, saludo Mãe de algum modo raço, Yezô Young Kings no meu meio, Yezô Homicídio no teu bairro, precipícios nesses bichos Vou pro lixo fazer guito, ye Noz fresh, no time, ye Toco a bola, sou o Dembélé Boto as pumas tipo o Rei Pelé Não falo muito, gesto Kimberlé Tive que voltar no estúdio Porque essa merda não tem, é contudo Todos fatéticos, empíricos, sem olho clínico Não me sentirem, vocês são bons cínicos e fakes Assim que lhes vejo, contraditório porque não lhes vejo Pra miúdas, tua mata desejo Dizem ser fama, mas só querem beijo Tô famoso, fiquei arrogante Saí de bastardo pra gajo importante Graças ao trabalho, rapas mando pro caralho A moral, não me permite, entrar em colisão Com qualquer mijão, cá na boca charlatão Golden Gang até a morte E porra, eu não vendo o cunão Disseram o som a tumbo, que se a foda irmão Fá aqui pro padrão, já desliga a televisão Eu não posso mudar, porra, eu não sou camaleão Fá aqui pro padrão, já desliga a televisão Fá aqui pro padrão, já desliga a televisão Fá aqui pro padrão, já desliga a televisão